Linha controle. Sua conta vem todo mês a mesma coisa. São 400 minutos por mês pra falar no telefone. Era o que faltava pra você ter um telefone. Ligue 0800 10 15 15 e peça a nova linha controle. Olha, você vai me desculpar, mas a qualidade do ensino público não é problema meu, não é comigo. Eu me aperto um pouco mais e deixo meu filho na escola particular. As outras crianças do Brasil não me importam. Não, eu quero que os governos gastem direito, gastem com professores e crianças na escola pública. Eu quero, eu posso, eu exijo, eu quero mais Brasil. E você? Ligue agora para 4002 8988 e exija você também.